E a gente volta a falar ao vivo com ele, o homem do chapéu, cadê ele? O homem do chapéu, deixa ele ajeitar o fone, ajeitar o fone. E ele está buscando realmente, a equipe, cenários naturais, lindos cenários naturais. Qual é o papo de agora, Didio? Mostra aí. Muito bem, Edivaldo, voltamos ao vivo novamente para poder falar de mais uma operação, dessa vez por parte da Polícia Judiciária Civil, com a Operação Bomba Fantasma. Veja só, Edivaldo, um grupo econômico instalado no Mato Grosso e também no Goiás, acabavam aí participando do sistema fraudulento, onde notas fiscais eram montadas ou eram criadas dentro do escritório de contabilidade, onde os postos de combustíveis pertencentes a esse grupo econômico abasteciam, abasteciam, mas o diesel ou combustível não saía. Isso é para se criar crédito fiscal, é um crime que é praticado, para tentar lubridiar o sistema financeiro do Estado, que acaba perdendo com isso. E após uma investigação que desde 2018 vem sendo monitorada, a ADFASC, a Delegacia Fazendária de Crimes Fazendários, na verdade, com apoio do GCCO e outros órgãos competentes, identificaram quem são essas pessoas. Então, portanto, desde as 5 horas da manhã, 3 cidades, sendo 2 do Estado do Mato Grosso e 1 do Estado do Goiás, foram visitadas por aqueles que são da Polícia Civil no cumprimento de 13 mandatos de buscas, bloqueios de contas bancárias, 12 veículos que foram apreendidos e são investigados, sequestro de imóveis, além de outras medidas cautelares. Mas quem vai explicar para a gente a respeito aí dessa situação, do que era praticado, que acabou sendo identificado, é o delegado responsável, que está presidindo toda a situação, que é o doutor Walter de Mello Fonseca Júnior, da Delegacia Fazendária. Na tela. Hoje, a operação Bomba Fantasma, da Delegacia Fazendária, é a operação extra realizada em conjunto com a Secretaria de Fazenda, através da Coordenadoria de Fiscalização de Combustíveis, juntamente também com o Ministério Público Estadual, pela 14ª promotoria de crimes contra a obra tributária. O objetivo dessa investigação é desportinar uma organização criminosa que estaria fazendo uso de notas fiscais frias de operações de venda de combustível. Essas notas, elas serviam para gerar um crédito. Esse crédito tributário, ele era aproveitado por transportadoras e, através dessas operações, o grupo acabava lesando o fisco. Foi apurado até o momento que em torno de 42 milhões de reais deixaram de ser repassados ao Estado de Mato Grosso, através dessa fraude. A operação está acontecendo, ou está em andamento ainda, no município de Rondonópolis, onde uma coletiva estará acontecendo na parte da tarde de hoje. Pedra Preta, também, que fica ao sul do Estado do Mato Grosso, e também no município de Alto Garça, em Goiás. Em Alto Garça, tem um posto de combustível que faz parte desse esquema, onde foram ali, lubridiados, na verdade, um esquema de 10 milhões de diesel que nunca saíram desse posto de combustível. Mas, de qualquer forma, a polícia está aí para poder investigar. É recompensável um trabalho como esse, porque o cofre público, uma vez que ele é violado, ou que acaba deixando de arrecadar diante do fisco ou da própria contabilidade do Estado, quem pede com isso somos nós, munícipes e colaboradores, que pagamos em dias, com a nossa pequena colaboração, naquilo que é considerado aí como tributo dentro do Estado do Mato Grosso. Edivaldo? Edivaldo? Edivaldo?